Eu fiz um vídeo, o vídeo anterior é um vídeo sobre o pessoal que quer vender curso, que quer vender receitas milagrosas, que cobra para poder te ajudar a ganhar dinheiro. Eu vou fazer diferente aqui. Primeiro, o que funciona para um, não funciona para outro, depende das suas habilidades, do ambiente que você está. Mas eu vou colocar algumas ideias que eu acho simples. Nada vem, começou hoje, amanhã já está enchendo a conta bancária de dinheiro. Isso não vai acontecer, isso de pouquinho em pouquinho vai, vai crescendo, é assim que funciona. O mole é grande, o santo desconfia. Então se você tiver perseverança, criatividade, dedicação, você pode, às vezes, ter sucesso com alguma coisa que você conhece, que você já faz o que está a seu alcance. Então eu vou dar aqui 10 ideias que eu considero legais aí, para quem quer transformar suas habilidades em fonte de renda. Então, a primeira delas, ser freelancer em alguma coisa. Então, todo mundo tem alguma habilidade, se você tem uma habilidade aí, você pode transformar ela em fonte de renda. Ah, sou bom com o idioma, vou fazer tradução. Sou bom em redação, em design, em programação, qualquer coisa. Você pode oferecer o seu serviço como freelancer. Hoje tem plataformas aí que você se cadastra e aí ela oferece o serviço para você de forma online. Exemplo, Upwork ou freelancer.com Venda de produtos usados. Você tem um monte de tranqueira em casa, depende do que você tem. Roupa, eletrônico, livro, móvel. Você pode arrumar um novo lá para essas coisas e ainda fazer um dinheiro extra. E aí você usa OLX, Mercado Livre e outros sites. Se você tiver um pouco mais de tato, revenda de produtos de afiliados. Então, tem várias empresas que vendem produtos ou serviços. Muitas delas até você mesmo gostam. E aí você pode promover esses produtos em suas redes sociais, blogs. E aí você pode ganhar uma comissão para cada venda que entrar ali em cima, dentro ali do... através do link que você tem, do seu link dentro ali da plataforma. Motorista de aplicativo é uma opção. Tem aí que ter alguns requisitos do carro e tudo mais. Mas tem Uber, tem Lyft. É uma forma flexível e boa de ganhar dinheiro. Qualquer um consegue fazer isso. Artesanato. Então, se você tiver habilidades manuais, você pode criar produtos artesanais, como bijuterias, velas ou artigos de decoração. E você pode vender online ou em feiras que tem aí um monte. Plataforma como o Etsy, por exemplo, é uma boa. Ou mesmo o Mercado Livre, o Alixis também. Aula particular. Se você tiver conhecimento, for bom com alguma matéria acadêmica, algum idioma, música, esporte, você pode oferecer algum tipo de aula particular, que pode ser online ou pode ser também presencial. Revenda de produtos de catálogo. Então, tem empresas que te permitem que você se torne um revendedor dos seus produtos. Sem custos iniciais. Você pode vender ali itens de catálogo para amigos, familiares e colegas. Me lembro que a minha avó vendia bastante coisa da Avon. Eu sempre, quando era pequeno, escolhia lá. Esse, aquele, ele me deixava escolher shampoo, essas coisas. Eu demorei um tempo para entender. Eu vi ela com o catálogo lá e eu demorei para entender. Existem outras marcas que você pode fazer isso. Sebabá ou Pet Sitter. Talvez, nesse caso, é bom até investir um pouquinho, fazer um curso para dar mais credibilidade. Credibilidade, mas é alguma coisa que não exige um investimento significativo. Exige trabalho, dedicação. Específico, eu falei do freelancer, né? Mas, tradução e correção de textos também. Se você for um cara bom, tiver um bom software aí de edição de texto, você pode fazer tradução ou correção de textos. Várias empresas e estudantes buscam ajuda nessa área. E a última é pesquisas online e testes de produtos. Você pode participar de pesquisas. Normalmente você ganha, né? Eu participei já de várias no passado presencial. Ganhava um brindezinho, ganhava alguma coisa. Testava produto. Empresas estão sempre recrutando ali pessoas com determinadas características para avaliar os produtos. Então, é resumindo. Não tem nada milagroso. Depende de trabalho. E aqui algumas dicas que fazem sentido. Nenhuma vai te deixar milionário. Mas, na hora da emergência do aperto, elas podem te ajudar.